Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim aqui provar essa bebida aqui, tá? Que eu nunca tomei, tá? Da Dutigusto. Ele é um coconut macchiato, tá? Ele vem 5 cápsulas. É o que tá dizendo aqui, gente. Mas não achei só 5 cápsulas, não. Deve ser 5 bebidas, gente. É, ele faz 180ml, tá? Eu nunca provei, nunca testei esse daqui. Então eu vou provar junto com vocês. Aqui atrás eles falam que tem outro sabor aqui, ó. De, é, não sei o nome desse. De coco, drenante, macchiato. Tem esses outros sabores aqui, ó. Tá escrito em inglês, não sei pronunciar. Então eu vim testar aqui junto com vocês, tá? Deixa eu abrir a caixinha. Eu nunca tomei desse. Vou abrir a caixinha aqui. Se você já formou, deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá? O que você achou do sabor. Eu vou provar junto com vocês. Deixa eu ver como funciona essas cápsulas aqui. Ah, as cápsulas são essas assim, ó. Ela tem essa cor aqui. E a intensidade dela é 2, 4, 6. Tem intensidade 6. Dá uma xícara aí bem grande, gente. Deixa eu ver quantas cápsulas vem, né? Porque eu não entendi que colocaram aqui apenas 5. Não entendi que esses 5 é, não. Dá 180 ml. Vamos lá que eu vou... Ah, vem 12. 12 cápsulas, tá, gente? Tá aqui abaixo. 12 cápsulas dessas daqui. Isso dá mais bebida, então, gente, ó. Eu aproveitei. E vamos lá fazer. Eu não conheço esse sabão, né? Vamos lá fazer. Vou fazer como eles estão mandando aqui, tá? Que é a intensidade 6. Não vou diminuir nada. Geralmente, eu costumo diminuir. Às vezes, é uma de bebida. Mas essa daqui eu vou fazer como eles estão mandando. E depois eu falo pra vocês o que eu achei. Isso precisa diminuir no meu paladar. Enfim, gente, deixa eu ver aqui. Não sei o que que eles falam. Ingrediente. Xarope de glicose. Óleo de coco. Café solúvel. Farinha de arroz. Farinha de aveia. Leite de coco. Proteína. Hidrolisada, tá? De arroz. Proteína hidrolisada de arroz. Sal. Antiume. Antiumectante. Carbonato de cálcio. Reguladores de acidez. Bicarbonato de sódio. Ácido cítrico. Aromatizantes. Emulsificante. Leticina. Pra alérgico, contém derivados de aveia. E pode conter amêndoa. E contém glúteo. Tá? Então, pra quem é alérgico, tá aqui. Também as informações. Bom. A cor dele, né? É uma cor. E escurinha. Parece. É. Um café com leite. Ou um achocolatado, né? O que tá aparecendo aqui. Ó. Tem bastante espuma aqui também. O cheirinho tá. Já dá pra sentir um cheirinho de coco, tá? Então, vamos provar. Então, pessoal. Ó, ele tá aqui, ó. Bem escurinho. Agora eu vou mexer. A espuma dele tá bem... Bem legal. Vou mexer bem agora. E... Tá um cheirinho de coco, gente. Já dá pra sentir, sim, um cheiro de coco. Mexer bem aqui. É... Já dá pra sentir também... Já mexendo, a gente já sente que tá bem... Bem grossinho, tá? A gente já sente isso. O cheiro de coco tá bom. Tá aguado? A gente tá aguado. Então, tem umas gotinhas aqui. O cheiro e o sabor tá me lembrando, sabe o que, gente? É... Um coco, mas um coco queimado, sabe? Que tem alguns... Algumas cocadas com coco queimado, essas coisas. É esse sabor que eu tô sentindo. Hum... Agora, depois da goçada, ele ficou mais gostoso. Bom... O sabor do coco... E do óleo de coco, realmente... A gente sente... Pra quem já comeu... Tomou, né? Um líquido, no caso, do óleo de coco... A gente sente ele bem presente aqui. A gente sente como se fosse um olhinho mesmo na boca da gente. Aquele óleo do coco. O cheiro... Não sei. Eu creio, gente, também que deve ter amêndoas aqui. Porque... Dá um saborzinho assim. Eu não sei se é por conta do coco, né? Que também dá uma... Um pouco a sensação de amêndoas. É gostoso. Não achei ruim. Tá gostoso. Eu acho que eu paguei... Tava na promoção... Dezesse reais nessa caixa, né? Vem com doze cápsulas. Então, sim... Ele tem, sim, o gostinho do coco, tá? Nesse café, né? É coco nut macchiato. Tá? E ele contém coffee de hoste médio. Acho que deve ser café médio, né? Porque tá todo em inglês a caixinha. Eu não sei o que falar. Só as informações que tá mais em português, tá? Mas tá gostoso, gente. Eu achei ele gostosinho. Dá, sim. Pra quem gosta de coco... Ele tá um coco... O óleo do coco... Ele lembra muito o óleo do coco. Tá meio presente aqui. Eu achei, sim. Tá gostoso, tá? Eu tenho um gosto suave também. Você só sente mais a presença, realmente. Tomando, tomando... Você vai sentir o quê? Só mais a presença do coco. Do óleo de coco. Esse gosto de coco na boca, tá? Como você coloca... Colocava uma colher de óleo na boca. Então, esse sabor que você fica sentindo... É... Nesse... Nesse... Nessa bebida, tá? Então, você vai sentir um gosto muito presente... Sim, do óleo de coco. No meu ponto de vista, dá pra adoçar mais um pouquinho, como vocês viram. Eu adocei. Eu achei que ele tava bem aguadinho. E outra coisa. Eu acho que não precisa diminuir a intensidade dele, não. Tá ok. Pra mim, tá gostoso. Caso você prove que ele é diminuir a intensidade, aí você diminui, né? Mas esse não. Esse tá gostoso. Dá pra sentir o... O gostinho do coco. Eu gostei. Dá pra tomar de boa. Então, é isso, gente. Eu gostei. Não tenho nada a dizer. Essa é a intenção do produto. Sentir o coco, sim. Dá pra sentir bastante coco. Achei... Gosto... Pra mim, tá aprovado, gente. Bom, se vocês quiserem que eu prove outras bebidas, deixa aqui nos comentários qual bebida que você quer que eu prove, tá? Que eu venho provar aqui no canal, tá? E também, se você quiser conferir os outros vídeos que eu tenho aqui sobre Nutigusto, é só você clicar aqui no meu canal, procura o nome playlist, tá? Vai ter uma playlist completa com vários sabores que eu já testei aqui no canal, tá? Tem também explicando como limpar a cafeteira, descalcificar, ensinando também a primeira limpeza, enfim, dicas de como ganhar os produtos lá no site da Nutigusto, brindes, enfim, gente. Tem uma playlist bem legal que é só vocês procurarem. Também quero convidar vocês, tá? A me seguir lá no Instagram, lá eu sou arrobalopes.valdelice, tá? Você vai lá, me acompanha lá, você vai me ver todo dia, ok? Se é novo por aqui, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa aquele like pra me ajudar, compartilha esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp, Facebook, compartilha geral com todo mundo, tá bom? E também não esquece de deixar um comentário aqui abaixo aí, qual a bebida que você quer que eu prove. Se você já provou essa, deixa nos comentários o que você achou. Vou finalizando o vídeo de hoje por aqui, deixando um super beijo carinhoso. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, um super beijo. Tchau! Tchau!